Olá, gente! Sou eu, Dr. Alip Lamarck, e vamos falar hoje sobre o teste cutâneo da alergia, também conhecido como teste de prick ou teste da puntura. Esse exame serve para, com o próprio nome já em dois, identificar sobre o que o paciente é alérgico ou não. Mas vou iniciar as explicações sobre o exame. Mas antes de eu iniciar, clica logo no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui em cima, clica no sininho para ativar as notificações e receber os seus próximos vídeos. Para quem já fez esse teste, viu que deu alergia a um monte de coisa, muita coisa. E muitas vezes não é raro, uma pessoa é fumante e dá alergia ao tabaco. Como que é isso? A pessoa é alérgica e o tabaco fuma todo dia? Vou aqui esclarecer esse exame para vocês, tá bom? O que vem lá? Alergia positivo? Você pode ou não ser alérgico. Não é que você é alérgico, você pode ou não ser alérgico. O que vem como negativo é que você não é alérgico. Entendeu? Ah, então, se ele não me dá certeza sobre se eu sou alérgico ou não, para que é que eu faço esse teste? Bem, tem várias indicações. Então, por exemplo, tem um paciente, uma pessoa, tem um ser humano que não sabe, tem uma alergia, desconfie que seja algum alimento, mas não sabe qual alimento pode estar dando essa alergia porque essa pessoa come de tudo. Então, eu faço o teste. Tudo que deu não alérgico, eu já sei que essa pessoa não é alérgica. Então, eu deixo essa pessoa comer tudo que ela não é alérgica. O que deu que é alérgico, eu tiro tudo e vou reintroduzindo aos poucos, até descobrir qual alimento a pessoa é alérgica. Às vezes, a pessoa até é alérgica a um alimento, desconfie que seja alérgico a outro porque não está consumindo o alimento que é alérgico. Bem, isso aqui é o meu primeiro vídeo, falando sobre algum tema relacionado à saúde. Lembro que vou ficar postando um vídeo quinzenalmente. Então, de 15 em 15 dias, deu segunda-feira, corre para cá. E aí, diz, ah, mas estou tendo alergia. Pode ser que a pessoa seja alérgica a um outro alimento, entre outras substâncias. Com relação a medicações, mais um exemplo. Se tem uma medicação que eu não sou alérgico, e uma medicação que eu posso ou não ser alérgico, por que eu vou arriscar? Então, eu vou e prescrevo para o paciente a medicação que eu sei que ele não é alérgico. Esse teste tem muitas funções, fora outras substâncias que ele também olha. Antes do seu médico lhe passar esse exame, ele vai perguntar quais medicações você toma e se você já teve alguma alergia grave a alguma substância. Por que isso? Porque dependendo da medicação que você tome, você tem que parar o uso antes do exame. E se você já teve alguma alergia grave a alguma substância, você não vai fazer o teste alérgico dessa substância. Primeiro, porque você já sabe que é alérgico, já teve uma alergia grave. Segundo, porque não vamos arriscar, né? Você teve uma alergia grave, vai entrar em contato com essa substância de novo, para saber se é alérgico ou não, para poder ter outra alergia grave. Ah, aí você se pergunta, o doutor passou para fazer esse exame. Eu estou tendo uma alergia, não sei o que é. Quando é que sai o resultado desse exame? Para poder descobrir logo. O exame é rápido. O resultado geralmente sai no mesmo dia. Agora, você deixa aqui nos comentários, se você já conhecia esse teste, se você já fez esse teste, e por qual dos três nomes que eu falei, você conhecia esse teste, se você conhecia. Se você não conhecia, só coloca, não conhecia esse teste, acabei de conhecê-lo. Obrigado vocês, tenha um ótimo dia, tarde e noite. E é isso, não se esqueçam de me acompanhar, tá bom?